Será que Paulo, nos dias de hoje, poderia dizer as más publicações corrompem os bons costumes? Sou o pastor Lázaro Leisson e vamos pensar biblicamente sobre vida cristã. Nós vivemos em tempos difíceis, tempos de muitas vozes em todos os meios de comunicação, vozes falando sobre Jesus. Creio, sem medo de errar, que somos a geração que mais fala em Jesus e, ao mesmo tempo, a que menos vive este Jesus. Compartilhamos na internet, ouvimos músicas, temos diversos pregadores na TV, nas rádios, nas mídias sociais, livros e muito mais. Mas será que este multiplicar também se reflete na espiritualidade evangélica atual? Será que realmente somos um povo que conhece o Senhor? Você pode perguntar, mas o que isso tem a ver com a minha vida cristã pessoal? O que eu tenho a ver com a massa evangélica atual? Deixa eu citar um texto lá de Paulo, 1 Coríntios 15, 33. Ele diz assim, Não se deixem enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Paulo nos fez o alerta de que o contato constante com conversações dos falsos profetas são um veneno para os bons costumes da vida cristã. Veja no contexto deste texto o que eu falei para você agora. Estamos o tempo todo ouvindo muita gente falar, cantar, testemunhar, pregar, escrever livros. Mas será que tudo que chega aos nossos ouvidos é de fato bíblico? Saiba que Cristo disse que se você não conhecer a verdade das Escrituras, você nunca vai desenvolver uma verdadeira santificação e comunhão plena com o Senhor. Ele disse assim, Por isso quero te fazer um alerta que já foi feito por Paulo. Isso ele fez lá em 2 Timóteo 3, 1. Mas quero que você fique atento ao verso 5. Ele disse assim, Você acha que a advertência de Paulo não deveria ser levada em consideração nos dias que nós vivemos hoje? Será que não estamos negligenciando esta advertência? Às vezes pensamos nos falsos profetas como homens maus, com cara de mauzão, tipo psicopata frio e por aí vai. Na realidade, perceba que no final do verso, Paulo diz, Tendo aparência de piedade. O que isso significa? Significa aquele cara com cara de bonzinho, moderninho, palavras suaves, e que seus ouvidos ficam se sentindo bem. É aquele cantor, cantora gospel, com papo politicamente correto e algo fora da religião. Uma coisa não opressora, que ama a todos, que trata todos igualmente, com um coração imenso, cheio de amor pelo próximo, com musiquinhas que tocam profundo da sua alma. Isso mesmo. Esse pessoal tem aparência de piedade. Eles têm cara de que estão lutando por um mundo melhor. Eles têm cara de que estão lutando por um evangelho de amor, de paz, mas eles têm apenas a aparência de piedade. Veja os maiores nomes da música e de certas teologias que vemos hoje em dia. Vejam quantos seguidores esses têm e pensem, Será que a mensagem de Jesus, a mensagem verdadeira, é tão popular assim? Será que a porta estreita passou por reforma e agora muitos entram por ela através das palavras destes cantores e pregadores do amor de Jesus? Será que eles conseguiram aquilo que nem Jesus conseguiu e que por isso foi crucificado? Cuidado! Você está sendo enganado. Sendo enganado por um falso evangelho que tem aparência de piedade, mas não acredita no real poder da verdadeira piedade cristã. Avalie tudo o que você ouve, tudo o que você lê. As más publicações podem corromper os bons costumes. Tenha certeza disso. Deus te abençoe e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto